Esta imagem é uma fotografia impressionante de um embrião feito durante as primeiras semanas de gravidez, demonstrando que a vida começa logo no momento da concepção. Essa imagem foi tirada pelo médico norte-americano Stephen Connor, da cidade de Houston, do estado de Texas, nos Estados Unidos. Tirou com uma câmera DSR de Nikon e com uma lente micro de 105 milímetros. E até a próxima. Inscreva-se no canal e deixe um comentário aqui embaixo para que eu também possa te conhecer. Um grande beijo aí no seu coração e até a próxima. Inscreva-se no canal e deixe um comentário aqui no canal e deixe um comentário aqui no canal e deixe um comentário aqui no canal. Inscreva-se no canal e deixe um comentário aqui no canal. Inscreva-se no canal e deixe um comentário aqui no canal e deixe um comentário aqui no canal.